Essa é a melhor loja da Tailândia e eu posso provar. Você sabia que a 7-Eleven é uma das maiores franquias do planeta junto com o McDonald's Burger King? Presente em 17 países, é impossível fazer uma viagem à Ásia e não ir na 7-Eleven. Ela está em toda esquina e você encontra de tudo, tudo mesmo. E o melhor são os precinhos no Sudeste Asiático. Além da conveniência de poder esquentar sua refeição ali mesmo.